Como desativar a opção proteção da bateria no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você seleciona a opção proteção da bateria. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.